Seja muito bem-vindo ao método Liberdade Alimentar San Ribeiro, o método desenvolvido por mim para poder te ajudar a dar adeus à mentalidade de dieta, restrição, dia de lixo, compulsão alimentar e ter finalmente o tão sonhado emagrecimento definitivo, que é o que a maioria busca, e também que é muito importante, blindar seu sistema imunológico, saúde sempre. Então serão 30 dias de muito aprendizado, iremos ter encontros online, 4 encontros online e informações importantes diariamente. Se você cansou de viver de dieta, então esse método é para você. Se você cansou de emagrecer e engordar, esse método é para você. Então bora que as vagas são limitadas e eu estou te esperando.